Existe algum tráfego conhecido abaixo de 5.000 pés? Nenhum tráfego conhecido. Eu só... é... parece ser uma grande aeronave abaixo de 5.000 aqui. Que tipo de aeronave é? Não consigo afirmar. Quatro brilhos. Parecem com luzes de pouso. A aeronave acabou de passar por cima de mim, pelo menos 300 metros acima. Entendido. Ele é um avião grande? Confirme. Não conheço dessa velocidade que está viajando. Há alguma aeronave da Força Aérea nas proximidades? Nenhuma aeronave conhecida nas proximidades. Está se aproximando agora do leste, em minha direção. Parece que ele está brincando comigo. Ele está passando em cima, duas, três, às vezes de uma vez só. Ó, em velocidade que eu não consigo, hein? Não identifico. É entendido. Qual é o seu nível agora? Meu nível é 4.500. 4.500. E confirme que não consegue identificar a aeronave. Afirmativo. É entendido. Espere um pouco. Você pode descrever a aeronave? É... Não é uma aeronave. É... 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 Como está voando, é... É uma forma longa. Está difícil identificar mais do que... Que está em velocidade alta. Está diante de mim agora. O Melbourne. E qual grande seria o... 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 O objeto? É... Parece que está parado. Eu estou orbitando, né? E a coisa está orbitando em cima de mim também. Tem... Tem um verde leve. Meio metálico. É... Como tudo brilhante por fora, tá? É... Simplesmente desapareceu. Você saberia que tipo de aeronave estava aqui? É avião militar? Confirme que... É... A aeronave acabou de desaparecer. Ah... Diga novamente. A aeronave ainda está com você? É... Se aproximando. Do sudoeste. Ó... Meu motor... Meu motor está em marcha lenta, hein? Eu não tenho isso definido em 23, 24... É coisa de... Entendido. Quais suas intenções? Ah... Minhas intenções é... São... Eu ir para King Island, né? Ah... Melnor, aquela aeronave está parando em cima de mim de novo! Tchau, tchau. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Free Confidencial. Chegamos aqui agora na era de recadinhos do seu Mundo Free. Que confidencial especial para você. Porque toda semana ele é especial. Chegando aí exclusivo no seu Spotify. E muito obrigado para vocês que acompanham o nosso trabalho. Dão audiência, dão a sua paciência. Dão o seu RT, o seu comentário, o seu replay. Enfim, você que está sempre com a gente não só aqui como também nas nossas redes sociais. Mas sigam sempre a gente se vocês puderem e quiserem, claro. E lembrando a todos que também temos programas independentes. Além dessa exclusividade do Spotify. Que é aqui no Mundo Free Confidencial, né? A gente tem um Aconteceu Comigo. Um Cadáver O Podcast. Enfim, muita coisa legal. E coisas além que estamos aí estudando, planejando e sempre falando. Que sabe aqueles sons de engrenagem no fundo? É a gente trabalhando, é isso mesmo. E antes da gente ir para esse episódio muito misterioso. Eu tenho aqui os Anuncinhos de Quarentena. Anuncinhos de Quarentena Estou falando aqui da Angela Silva, que é roteirista. Está terminando de se formar em cinema e audiovisual. E é uma aluna especial do mestrado de cinema. Ela diz aqui que foi bolsista por dois anos em projetos de pesquisa na área de escrita de roteiro. E trabalhou como roteirista em dois filmes de longa metragem e um curta documental. E atualmente ela está trabalhando na bíblia e no roteiro de um piloto de uma série para o TCC dela. Então, cara, é uma pessoa aí já com vasta experiência, né? Ela trabalha como roteirista audiovisual. E se você tem a ideia de uma história fictícia, uma história real, e pensa em transformar essa história num filme, tanto longa quanto curta, ela pode realizar o trabalho de pesquisar sobre o tema, buscar referência entre outras obras e construir a narrativa do filme cena por cena, entregando um documento ali prontinho para você. Então, assim, eu vou deixar o portfólio dela, que é um Google Drive, aqui para vocês darem uma olhada. E suas redes sociais para casa, vocês tenham interesse e entram em contato. Inclusive, adoramos muito o seu portfólio, Ângela. Quem sabe um dia a gente não trabalha junto. É isso, bora lá para o episódio. Ficou maneiríssimo. E o que aconteceu com esse malandra aí? E a gente vai descobrir agora, no Mundo Freak. Ou não, né? I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês, meus queridos? Estou aqui no meu jato, avião a jato, para gravar mais um episódio desse nosso Mundo Freak Confidencial Fantástico. Voltando a falar de ufologia, meu nome é Andrei Fernandes. E eu estou aqui, dentro desta aeronave, com meu amigo Lucas Belaminuti. E aí, galera, hoje nós vamos aprender como fazer um teco-teco desaparecer. É, eu consigo me ver alguns litros de combustível, uma catapulta, brincadeira. E temos aqui nossa queridíssima Jay. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma teoria que vai tender para o lado dos Believers. Só hoje, só hoje. Ih, então vou ser cético. E temos aqui nossa queridíssima Juliana Ponslaco. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor, na última astronave. Deve ser isso. Já fiquei sabendo que o moço era fã do Star Wars, que o moço era fã de uns negócios loucos aí. Vai ver que ele tanto chamou que veio, velho. Veio a última astronave e levou. É isso. Perfeitamente, perfeitamente. Ih, Rafael Jacão. Nesse programa aqui, a gente vai ver. Se alguém ainda acredita nessa lenda de ser piloto, esse nome de ser inteligente, você vai ver que ser piloto é... Tem muito piloto otário e burro aí, tá? Então, relaxa. Que isso, Rafael? Tô ofendendo toda a categoria. Como é a categoria que geralmente é burguesa, eu quero que se foda. Que isso, Rafael? E os pilotos que estão escutando o Mundo Frico Evidencial? Um abraço pra eles. Espero que eles não sejam nem otários, nem burros. Se forem, é porque... Se eles forem, eles se ofendem. Se forem, eles se ofendem. Jamais. Um beijo pro Lucas Conrado, que é o nosso... Que é o nosso ouvinte da aviação aí. Manda bem pra caralho. Ele tá sempre me ajudando nos comentários aí do Corrigindo as Besseiras que eu falo. Beijão, Lucas. É nóis. E olha que tem comentário pra... Vamos lá, gente. Vamos lá. Dia 21 de outubro de 1978. Estamos aqui na Austrália pra esse caso. Frederick Valenti que partiu do aeroporto de Murabim com destino a King Island. E o percurso seria feito passando pelo Estreito de Besse, que fica na região entre a Tasmânia e o sul da Austrália, né? Às 19h06, no caso da noite, obviamente, Frederick entrou em contato via rádio com o serviço de voo de Melbourne para informar a presença de uma aeronave não identificada a cerca de 1.400 metros acima dele. Eu gosto muito desse tipo de caso porque, assim, piloto... Tem os pilotos que são mais novatos, os pilotos que são mais experientes e tal, mas é muito interessante esses casos de aviação que tem a presença de OVNIs, né? E eu fico muito encucado quando a discussão fala, pô, mas e se o cara viu uma estrela? Aí eu falo, meu irmão, se o piloto não sabe que tá vendo a estrela, é porque tem alguma coisa errada, né? Ou vocês acham que isso deve ser normal de porra? Tem um OVNI aqui. Eu falo, não, maluco, isso aí é a Estrela d'Alva. Que, tipo, vocês acham que um piloto poderia confundir facilmente uma aeronave alienina? Não, um OVNI, né? Que ele não sabe o que é, né? Com uma estrela. O que vocês acham? Cara, a maioria desses relatos, quando é falado por céticos no YouTube e por aí vai, sempre foi assim. Ah, confundi com a estrela, que é, não sei que estrela estava no horizonte naquela hora, e a chuva de meteoros, caralho, eu fico imaginando exatamente isso. O cara, assim, por mais novato que um piloto seja, com poucas horas de voo e tudo mais, a não ser que eu esteja enganado, ele sabe mais de aviação e mais de identificar objetos que todos nós aqui nessa gravação no momento. Espera-se, né? Pelo menos. Então, o cara, pra confundir algo com um meteoro, uma nave, um UFO, fazendo manobras entre ele, embaixo dele, por cima dele, com uma estrela, com um meteoro, pra mim, é sempre uma explicação cética, nada a ver. Primeira coisa que você, quando você vai ler sobre esse caso, né, é que, ah, porque ele viu um negócio no horizonte, é uma ilusão de ótica que dá no horizonte, e aí ele fez uma manobra com a nave, e isso falhou o motor, porque a gravidade aqui puxava. Mano, se você tá fazendo um avião assim, meu filho, tu vai sentir, bicho. Se você é o piloto de uma nave, se você bota assim e acha que tá normal... O nariz pra baixo, né? Exatamente, né? Que é aquela, tipo, é manobra da morte que eles falam, né? Se você tá... Cara, você vai sentir que o bagulho tá diferente. Até porque o mancha, ele tá no seu nariz, né? Você finaliza o avião desse jeito. Não, não é, é. Aí eu fico falando assim, meu Deus, às vezes o pessoal... Tudo bem, eu entendo que é uma necessidade de tentar explicar isso cientificamente, tipo, aí caiu o avião e caiu, foda-se, aconteceu alguma coisa de erro. Mas esse tipo de extrapolação de teoria, pra mim é tão excessivo e feio quanto também botar tudo na conta do OVNI, entendeu? Ah não, só pode ser um OVNI e só pode ser isso, entendeu? Pra mim, acho que são duas pontas de extrapolar um bagulho e fica chato, né? Você não consegue realmente teorizar sobre, né? Então, a ideia é que toda vez que a gente tem um piloto, às vezes pra um ouvinte que ele não tem muito costume, é algo muito comum. Toda vez que um piloto sobe aos céus, ele precisa de um certo apoio em terra, né? Então, a todo momento, ele tá em comunicação com diversas bases que ele vai passando. Enfim, né? Ele precisa de todo um aparato de chão pra ele saber diversas informações. Então, por exemplo, pra saber as coisas básicas, tipo, altitude, tipo, ele já tem na própria aeronave, já tem como midi. Mas, por exemplo, você tem como é que tá o tempo na região que ele tá chegando. Você ter, por exemplo, à vista um objeto. Ele, poxa, ele tem que perguntar, porque é claro que quando ele tá dentro da aeronave, tem muita coisa que pode dar problema se ele não prestar atenção. Então, você precisa de um certo apoio de chão. E foi mais ou menos o que ele fez aqui, né? Ele deu uma ligada pra central, que informou que não havia um avião além dele naquele momento, quando ele vê esse objeto, né? O piloto disse também que essa aeronave desconhecida, ele já julga como aeronave, tinha quatro luzes de pouso brilhante e estava, né? O objeto estava se movendo em alta velocidade. E durante cinco minutos, esse OVNI, um objeto voador não identificado, que ele acredita ser uma aeronave de origem desconhecida até esse momento, teria feito movimentos de aproximação e distanciamento do avião de Frederick e ele teria dito que a aeronave estaria brincando com ele. Isso, inclusive, é um relato muito comum dentro da ufologia. Quando o pessoal fala, por exemplo, dessa capacidade dos OVNIs de... OVNIs agora, eu estou falando do OVNI folclórico, né? Do OVNI disco voador, né? Quando a gente está falando do disco voador, como ele é acreditado, uma das características muito comuns é a característica de que ele é muito mais avançado, vamos dizer assim, ele tem muito mais formas de superar a aviação convencional, que é um dos grandes mistérios da coisa toda. Então, muitas vezes, seja um avião comercial, um avião a jato, um OVNI, esse folclórico, o disco voador, ele tem essa potencialidade de deixar no chinelo, seja em alta velocidade, fazer manobras esquisitas, que do nada ele fica na frente do avião, atrás do avião. Então, muitos dos relatos de OVNIs com relação à aviação falam sobre essa atitude meio brincalhona deles, que pra gente é brincalhona, mas a gente não sabe o que eles estão fazendo, né? Inclusive, até, eu acho que talvez eu não lembro que eles estejam humilhando a gente, porque a gente não é tão bom quanto eles na tecnologia. Pode ser isso também? Eu acho que tem uns detalhes que a gente pode pincelar aqui, deixar bem claros. Eles são detalhes muito interessantes, que o primeiro é que o piloto chama de aircraft, de aeronave mesmo. Tem uma aeronave me perseguindo, a aeronave tá longe, agora ela tá perto, mas o principal modus operandi da aeronave era pairar em cima dele, sobre ele. Então, ele ficava desesperado, porque ela saía de cima dele e voltava muito rápido pra cima dele. Ele saía e voltava. Ela fingia que ia se chocar com ele e pairava de novo em cima dele. E ele ficava relatando isso pro controle, falando, olha, controle, ela tá aqui em cima de novo. Ela tá aqui em cima de novo. E o controle pergunta. Daqui um tempo passa, né? O controle pergunta, ela tá aí de novo? Não, ela desapareceu. Ih, ela tá aqui de novo. E agora tá em cima de mim de novo. Então, era uma aeronave que tinha capacidade de entrar e sair de plano muito rápido, né? E, em certo momento, é perguntado pra ele que tipo de aeronave é essa. E ele diz que é uma aeronave que ele não reconhece. Que é uma aeronave que ela tem um formato que é diferente de avião. Ele fala muito da velocidade. Eu não consigo reconhecer a aeronave com essa velocidade. Essa velocidade eu não conheço. Não conheço essa velocidade. Ele bate muito nessa tecla. E ele fala que é um objeto metálico. Ele tá achando que é algum tipo de avião militar. Porque, mais de uma vez, ele pergunta pro controle. Controle, tem algum avião militar aqui em volta de mim? O controle fala, não tem nada. Certeza? É militar? É isso aí que tá passando em cima de mim? Não é nada. Mas é porque ele faz essa pergunta. A gente tá numa região onde tem passagem. É muito... Tanto que é conhecido como Triângulo... Sabe o Triângulo das Bermudas? Esse é o Triângulo das Bermudas da Austrália, né? Então, é um lugar que passa muitos aviões. E também, consequentemente, é um lugar que cai muitos aviões. Por quê? Pode ser uma questão de probabilidade estatística, né, gente? Se passa tanto avião, é óbvio que, por mais que sejam poucos aviões que caiam... Cairá mais avião, né? Vai cair mais avião. Então, ele tá perguntando isso porque a gente tá de noite. Então, a frequência de aviões vai ser menor. Por isso que ele pergunta se é um militar ou não. Porque ele, um, ele é privado, né? Ele precisa estar falando... Olha, primeiro que ele só tem 150 horas de viagem, né? Então, ele precisa estar em constante contato com o pessoal. E ele não diz pra onde ele tá indo, de fato. É um disse-me-disse. Ele fala pra uma pessoa que ele vai ver uns amigos. E depois ele fala pra outra pessoa que vai ver outros. Então, não é comum aviões, tipo, pequenos, né? Estarem ali naquele horário fazendo esse tipo de viagem. Por isso que ele pergunta se é um militar ou não. Isso é muito importante ser dito, inclusive. Vale a pena aqui dizer quem é essa pessoa, né? O Valente, ele tem 20 anos. Ele já tentou ser militar. Não conseguiu, né? Ele foi reprovado. Ele foi abaixo das notas médias. E ele tava estudando pra ser piloto comercial. Então, ele é uma pessoa que não conseguiu... Ele já era... Já tinha sido reprovado em algumas provas de aviação. Porque ele não conseguiu ser dos militares. E ele tinha um histórico fraco na escola de aviação. Então, ele era, digamos assim, um pouco abaixo da média. Coisa que não inviabilizava ele pra pilotar um avião, né? Mas, de carreira e militar, talvez sim, até o momento. Não só isso. Ele levou advertências fortíssimas. Que era, uma vez, ele entrou deliberadamente numa nuvem. Que é uma coisa que ele não pode fazer. E outra, que ele já tinha viajado com o avião dele. De formas que ele não... Tipo, fazer manobras que ele não podia ter feito enquanto ele tava viajando. Então, ele já tinha tomado advertências por conta disso. A questão é que ele não tinha declarado pra onde ele tava indo com esse avião. Então, nenhum aeroporto tava esperando ele. Quando o controle pergunta pra ele... Onde é que você está indo? Qual é a sua intenção? Ele dá uma travada na hora de responder. E ele diz, então, que tá indo pra King Island. Eu já explico melhor onde fica King Island. Mas a questão é que ele começa a falar de volta sobre a aeronave que tá parando em cima dele. Esse objeto não identificado. E ele diz que não é uma aeronave. Ele fala, é, tá parando em cima de mim. E não é uma aeronave. Nesse momento que ele diz que não é uma aeronave. Ouve-se um som metálico estridente no áudio. E ele desaparece. E ninguém mais encontrou. Ele nem o avião dele. E aqui a gente tem um caso insólito. Barra ufológico. Não resolvido até hoje. Vale mencionar, Lucas. Que ele tinha relatado que o motor dele tava começando a enguiçar. Ele tá falando da nave. Daí ele passa uns 45 segundos. Tipo, o cara pergunta. O que você quer fazer, então? Já que essa nave tá aí, basicamente, entre muitas aspas, te perseguindo. Daí ele passa esses 45 segundos e ele fala. Acho que meu motor tá começando a falhar. E daí é que acontece essa... Ele fala de novo que não é uma aeronave. E se ouve barulhos metálicos. E daí perde a conexão. Eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre essa região. E o que ele tava fazendo nela. Então a gente tá falando do extremo sudeste da área continental da Austrália. Pra quem não sabe, a Austrália tem a área continental dela. Que é aquela grandona que você vê no mapa. E um pouco mais ao sul, você tem a Tasmânia. Que é um estado da Austrália. E entre a Tasmânia e a Austrália, fica ali King Island. Que é uma ilhota que fica nesse estreito que separa os dois. Há 12 mil anos atrás, o mar era 60 metros mais abaixo do que é hoje nessa região. E esse estreito era todo terra. A Austrália e a Tasmânia eram conectados por terra mesmo. E essa ilha era só um platôzinho que tinha nessa grande faixa de terra. O nível do mar subiu com o tempo. E todo esse estreito ficou abaixo do mar, mais ou menos em média 60 metros. E essa ponta, esse platô, que é King Island, virou uma ilha. E tem só 1.600 pessoas em King Island. É uma ilha muito pequena, tem 1.100 metros quadrados. E é uma ilha muito antiga. Tem escavações arqueológicas que encontrou esqueletos humanos de 14, 15 mil anos de aborígenas da Tasmânia. Que viviam lá, antes do nível do mar abaixar. Mas é um lugar que, assim, tem um pouco de turismo ali. Mas é pouco também. São os passeios de barco em volta de King Island. Mas em relação a um farol antigo que tem lá. E pra você ver algumas embarcações que afundaram em torno da ilha. Dá pra você ver elas de cima do barco. Porque a água é razoavelmente clara e você tem uma visão legal ali do barco afundado. Então tudo é um pouquinho de turismo ali. Mas a região é mais pra monitoramento marítimo mesmo. Pra monitorar aquele estreito entre a Tasmânia e o corpo continental da Austrália. É estranho alguém tá indo pra King Island de avião do nada. Não é uma parada comum. Não acontece assim. Normalmente as galera vão de balsa pra lá. E é muito estranho que ele teria dito pros oficiais. Da onde ele saiu, que ele tava indo pra lá pegar uns amigos. E ele falou pros amigos que tava indo pra lá pegar uns pescados. Pegar a lagosta em King Island. O maluco vai levantar voo de um lugar pro outro pra ir pegar lagosta em King Island. No meio da noite. Não é bizarra essa história? É muito mal contada essa história, né? Ele dá o pretexto de que, como ele estava prestes a fazer a última prova pra pegar a licença dele de que ele era piloto, ele queria viajar, ele queria pegar o aviãozinho dele pra ganhar mais horas. Pra ele poder, tipo, tá treinado pra fazer essa carteira. Pra ganhar essa licença mesmo. Mesmo assim. Entendi. Então, mas era comum naquela época pré-simulador as pessoas fazerem voos desse tipo pra aprenderem um trajeto. Então se ele tava no intuito de ser um piloto comercial da região, faz todo sentido ele praticar aquele trajeto. A parada era que era só ele falar isso. Olha, eu tenho a prova de aviação vindo aí, eu preciso praticar. Mas é porque eu tenho certeza que ele foi literalmente caçar OVNI. Porque ele era um aficionado por OVNI. Mas ia ficar muito estranho ele falar a verdade pra qualquer uma das pessoas de que ele tava indo caçar OVNI. Mas calma aí, calma aí, calma aí. Mas até aí eu tenho um problema com isso. Porque no momento que ele levanta o voo pra caçar OVNI, ele vê um OVNI, por que ele liga pra torre relatando que ele tá vendo um OVNI? Como se fosse uma surpresa. Porque ele quer provar que as teorias nas quais ele acredita são verdadeiras. Vocês estão vendo aí no radar o que tá acontecendo comigo? Eu vejo isso dessa parte, entendeu? E é aí que entra a parte triste da história. Porque a gente não pode esquecer que é um jovem que desapareceu. E que a gente não encontrou nada. Você tá entendendo? O Rafael, ele pode dizer que ele era burro, que ele era inexperiente, mas continua sendo um jovem que tava tentando a carreira dele e acabou desaparecendo e a gente não encontrou absolutamente nada. Calma aí, o Rafael? É, ele tá falando que ele era burro? Inexperiente? Lá no começo? Eu disse que as notas dele eram abaixo da média e eu disse que pilotos também podem ser burros. Não disse sobre ele pessoalmente. Parece uma lafaia falando do Bolsonaro. Como é que é? Deus dá as coisas tortas. Não sei da que coisa. Deus dá os burros. O que era esse percurso que ele tava fazendo? São 232 quilômetros de percurso. E é muito pequeno. É muito pequeno. Se você considera que ele tem tanque pra fazer seis vezes essa viagem e sobrar ainda. Então... Pô, mas é um teco-teco, né? Eu nem imaginava que ele fosse fazer um... Sim, sim. Transatlântico, né? Uma parada doida. O avião que ele tava era o Cessna 182L. O Cessna 182L é um avião americano, leve, monomotor. Teco-teco mesmo, daqueles com a hélice na frente, asa em cima, sabe qual é? O dele não tinha o trem de pouso retrátil. Então, ele ficava o trem de pouso armado o tempo todo. Mas cabia ele e mais três pessoas juntos. E se tirasse a área de bagagem ali e desse uma adaptada, dava pra colocar mais duas ainda atrás. Mas é normalmente pra você levar a pessoa a dar um passeio, assim. Aquele tipo de avião de dar um passeio. É bem... É bem Corrida... Corrida maluca, não. Aquele outro do pega o pombo. Isso, é bem... Isso. Não era aquele estilão bem antigão de teco-teco, né? É, e é antigão mesmo. É um avião que foi projetado em 56 e aprovado, acho que, em 61. Então, ele é bem antigo. Só que ele é antigo, mas ele dura até hoje. Ainda é usado na Força Aérea Militar da Venezuela, Uruguai, México, Equador. Brasil tem. A Argentina usa o 182L pra treinar a polícia federal dela. O FBI tem 27 desse modelo, exatamente desse mesmo modelo, equipados com ELINT. Que é aquele tipo de equipamento que caça sinal de rádio e faz o... E permite o FBI escutar o seu sinal de rádio. Então, se tá falando no celular com alguém, o FBI passa com esse avião, ele consegue pegar a sua ligação e ouvir aquilo. Em outras palavras, você tá dizendo que é um avião, apesar de ter sido criado na década de 50, ele é um avião extremamente seguro. E com a manutenção dele em dia, ele tem qualidades que até hoje são usadas pelas forças armadas e pelas forças policiais de todo mundo. Isso. E é extremamente comum escolas de aviação usarem modelos desse ou parecidos. Tem muito acidente com esse tipo de modelo, mas não é uma incidência alta, considerando o fato de que todo mundo usa. Tipo, é um avião mega básico, super fácil de operar. É pra todo mundo saber como usar. É aquele carro de autoescola de avião, cara. É isso que é a parada. Isso que eu ia falar. Na autoescola dos aviões, nós temos o Cessna. É. Perfeito. Eu acho que, então, antes da gente continuar essa discussão, porque, em teoria, o caso já tá meio que apresentado aí, né? Então, eu acho que a gente precisa dar uma investigada maior em como foi esses últimos momentos dele, né? Concordo muito com você. E eu fui dar uma pesquisada, tipo, vida pessoal, sabe? Essa pessoa aqui que ela falava, tal. E eu encontrei umas informações de que ele era muito, muito, muito... Por exemplo, né? Isso aconteceu em 78, certo? Ele era muito fã de ficção científica, digamos assim. O Star Wars tinha acabado de sair em 77. Ele era super fã de filmes que retratavam o OVNIs, né? E outras coisas. E ele contava muito isso pras pessoas. E ele contava também pras pessoas mais próximas que ele tinha muita vontade de ver OVNIs. De entrar em contato, tal. Que ele achava que aquilo não era só um filme. Que aquilo era real. Cuidado com o que você deseja. Exato. E aí, diz que seis dias antes de acontecer, né? Esse... Eu não sei como é que eu devo nomear acidente, enfim. Ele tinha uma namorada de muito tempo. E ele fez uma declaração de amor, entre aspas, pra namorada. Dizendo, olha, se pousasse um OVNI aqui, na minha frente, agora. E falasse, vamos embora. A única condição que eu ia pedir pro OVNI é que você fosse junto. Que romântico, não? É romântico ou é um rolê do Kleber? Não sei. Mas, enfim, né? Eu quero morrer, mas não quero morrer sozinho, meu amor. Exato. Aí ele falou assim, eu não deixaria... A única coisa que não me faria deixar o planeta Terra, pra você ver, é você. Tipo, o meu amor é você, OVNIs. Então, isso diz que ficou muito marcado. E diz que a namorada dele ficou aos pedaços na época. Porque foi pouquíssimo tempo antes de tudo acontecer. Então, para os amigos, para as pessoas mais próximas, ele não escondia esse facinho que ele tinha e a vontade que ele tinha de entrar em contato com esses objetos. Então, caraca, já pensou, né? É bem o que o Andrei falou, tipo, cuidar com o que você deseje, né? Eu tenho um complemento à história da Ju. Que é que não só o Frederick era aficionado por alienígenas, assim, como a família também. O pai e a mãe. E um belo dia também, antes disso acontecer, desse acidente acontecer, a mãe chama ele para o lado de fora da casa. E fala assim, vem cá, você precisa ver isso. E quando ele sai, os dois veem um OVNIs se aproximando ali. E ele começa a ficar com muito medo. Ele começa a achar que esses OVNIs, de tanto que ele pensava, de tanto que ele pedia, de tanto que ele estava ali envolvido, que eles estavam vindo para buscar ele. Então, nesses últimos dias, ele até confessa para o pai dele. Ele fala assim, eu estou com muito medo, eu acho que eles vão vir me buscar. Daí, o pai dele pega e fala assim, é, mas se eles vierem te buscar, você vai fazer o quê? Não tem mais jeito. Acabou. E parece que o pai vai, não, já era, cara, vai embora. O pai estava assim, leva, vou levar, leva. Não passou mesmo no teste de aviação, foda-se. Leva, leva o menino. Pelo menos tu vai voar lá. Ensina ele a voar. E outra coisa que eu acho muito estranha, a gente só tem as transcrições do áudio. A gente não tem o áudio, não foi liberado o áudio. Nunca foi liberado esse áudio. E dizem, reza a lenda, que esse áudio, ele estava muito calmo. Ele não estava desesperado, ele não estava nervoso. Ele simplesmente relata e pergunta o que é isso aqui que está acontecendo. E eu acho que também vale ressaltar que nessa região, 44 anos antes do acidente dele acontecer, um outro avião desapareceu, mas um avião muito maior que o Cessna. Eu não tenho certeza quantos motores tem o Cessna direito, eu não entendo muito de avião. Um só, monomotor. Um só? Monomotor é mono porque tem um. Jay, aí, tá vendo? Sou eu? Sou eu? Ó, só, ó, ó. Calma, gente, calma, calma. Porra, às vezes é porque o rádio não tem estéreo, né? Aí é foda também. Porra, André. E esse avião, ele era muito maior e ele possuía quatro motores. Então, o que aconteceu foi, estava numa noite também, era de noite, de tardezinha pra noite. E era uma noite calma, né? E a gente está ali em 1934. Então, eles estão ouvindo que um avião está chegando, esse avião faz a conexão ali com a torre e fala, vocês estão vendo isso que está acontecendo? E daí, quando a galera vai ver o que está acontecendo, analisar, eles param de escutar esse avião. Só que eles acham muito estranho, né? Tipo, o motor parou de funcionar do avião, são quatro motores. Então, o que acontece, né? Daí, começa a explicar os motores. Um avião, um avião. Um motor pifá, tudo bem, você ainda tem mais três motores, né? O segundo, você ainda tem mais dois de reserva, mas todos pararem de vez e você não ouvir mais o som do avião, é muito estranho. Enfim, nunca acharam um avião que ia passar por ali. Ele simplesmente sumiu. Caraca, e se não acha um avião desse tamanho, quanto menos um menorzinho, né? Eu fico pensando, se nunca mais acharam, né? Então, Ju, sumia avião, pô. Recentemente, aí, o de Malaysia Airlines e tudo mais, aviões com, sei lá, centenas de pessoas, gigantes, some mesmo, sabe? Cai no mar, é impressionantemente difícil de achar pelo tamanho da região e tudo mais. E desse avião, só para a galera ficar sabendo, encontraram, em posterior, depois de cinco anos, uma partezinha do avião. Só que não dava para identificar exatamente qual era o modelo, porque era uma parte pequena. E quando relataram isso para o pessoal, as autoridades competentes, a torre, né, disse que no mesmo local que esse sumiu, tinham sumido outros dois do mesmo modelo, nos últimos cinco ou dez anos antes. Então, não se sabe nem se essa parte desse avião era do Valente, ou se era desses outros dois que desapareceram anteriormente. Então, assim, se era desse avião ou dos outros, não tem nem como conferir, sabe? O cara realmente desapareceu, mas o desaparecimento não é grande. Incrível, porque aviões maiores somem também e nada se encontra. E o Cessna, ele é feito para flutuar. As partes dele são feitas para serem encontradas de fato. Caso caia no mar, não afundar e se influtuar. E não, simplesmente não acham em pedaço nenhum. As autoridades, no caso aqui, o Departamento de Transportes da Austrália, pediu, através do Bureau of Air Safety Investigation, que é internacional, para o Royal Australian Navy Research Laboratory, que é a divisão naval de pesquisas da Austrália, um modelo que pudesse explicar ou calcular a probabilidade de achar esse capô aí de motor dado o último ponto onde eles acharam que a nave estava. Então, achamos aqui o capô, a nave sumiu aqui, qual que é a probabilidade do capô sair desse lugar e chegar ali? E eles nunca entregaram esse modelo, eles nunca fizeram essa predição. Em vez de entregar essa predição, eles simplesmente disseram, é, pode ser que esse capô aí seja dele mesmo. E não entregaram nada, não falaram mais nada. O controlador de voo, que chamava Robbie, que é o cara que se comunicou com o Frederick durante o voo, foi barrado de dar entrevista. Eita! Não, ele deu entrevista agora recente para Discovery. Mas foi em 2014, 2000 e pouco assim só. Eu falo, na época, não tem entrevista dele, ele só foi abrir a boca muito tempo depois. Então, era um caso meio estranho, porque era para você ter o áudio do cara e você não tem, era para você ter um modelo ali que explicasse como o capô chegou até aquela outra região e não tem. A única coisa que você tem são as incertezas. Mas assim, ali naquela área, tem só 60 metros em média de água, mas um pouquinho mais para o lado, você já tem um grande vala e já cai para 4 mil metros ali, que já é o Oceano Pacífico. E é enorme, 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 aquela vala de oceano ali. Então, se você cair para a vala, acabou mesmo. Você não vai achar mais nada ali. Não é tão difícil assim de se afundar, de sumir de vez mesmo ali, porque se a correnteza puxar para a vala, acabou mesmo. Você não vai achar nunca mais. O Lucas falando assim, desse jeito, tipo, vala só, a gente só vai ver, caso a gente fosse piloto de avião, a gente só ia ver o quê? Céu e mar, basicamente. Então, eu fico me perguntando, daí vocês estavam falando no começo, né? Ah, não, claro que não. A pessoa que está ali, piloto de avião, tem muito mais consenso, não vai perder a direção. Será que uma pessoa que está tentando e está aprendendo, de fato, não vai perder um pouco aquela sensação? Tipo, a gente está acostumado com... Sabe aquelas pessoas que nunca veem mar e elas ficam até um pouco desorientadas quando vê aquele marzão gigante? Eu fico pensando quais são as probabilidades disso acontecer com uma pessoa que está sendo treinada para poder se acostumar com essas sensações. Você está entendendo? Então, tipo, eu não acho tão absurdo ele se sentir desorientado depois de tantas manobras que ele fez, entendeu? O que eu acho, nesse caso, é que você está corretíssima e ele poderia, sim, perder a direção, dependendo do que ele está sentindo. A gente não sabe exatamente se a pressão dele, se a saúde dele estava show, se ele... Enfim, supondo que ele estava sóbrio, sem nenhum problema, o único problema disso é, por exemplo, o Malaysian. O Malaysian sumiu. A gente já levanta a teoria que será, o que aconteceu com o Malaysian, foi para Lost, foi Alien que levou, não sei o que. Imagina quando o cara tem um áudio relatando que tem alguma coisa ali com ele. E, em cima disso, ele some. Isso que dá ao caso um tom muito louco. Porque se ele inventou essa história de estar vendo alguma coisa que não existia, ele só estava falando. Eu estou vendo, eu estou vendo. E ele pensando, pô, quando chegar lá, quando eu pousar, vai ser mó parada, porque a torre vai falar que não viu nada, eu vou contar uma história. Se ele não inventou isso tudo, o que corrobora essa história de ser muito louca e provavelmente um caso de abdução desses famosos, assim, é justamente o relato dele. Porque o relato dele transforma a história totalmente em incomum, né? Porque ele poderia ter caído, ele poderia ter perdido o motor, como ele vai dizer no relato, na transcrição e tal. O problema é o que ele fala que está vendo ali, a nave passando por ele e tal. Isso que dá o tom de mistério pesado dessa nave. Agora você imagina, por exemplo, vamos hipoteticamente, porra, foi verdade, o maluco foi abduzido em plano voo. Cara, imagina a quantidade de avião que não desaparece, que não poderia ser uma porra dessa. Isso é bizarro, né? E isso, inclusive, fala pra gente de que existe algo que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue saber, a gente não consegue se defender, e está aí, está solta. e que a gente não pode fazer nada quanto a isso. Isso é meio assustador quando tu para pra analisar, né, dentro desse ponto de vista crente da coisa toda, né? Claro que a gente não estava lá, a gente não viu. Esse cara é muito estranho, né? Ele está com uma justificativa muito estranha. Pode ter acontecido de um tudo, mas coincidentemente, no dia que ele cai, é o dia que minutos antes dele desaparecer, ele faz um relato desse tipo, né? É uma coincidência bizarra. Vai saber que, por exemplo, pode ser algum tipo de avião... Por exemplo, ele é novato. Vai saber se ele não viu algum tipo de avião novo, 78, quase década de 80. Por isso que ele pergunta sobre se não tem nada militar, né? E aí, o cara não... Poxa, mas aí pode ser uma explicação boa. Tipo, está ocorrendo um teste, esse avião militar novo, experimental, aborda o cara, e depois o cara da torre de controle, ele não pode falar nada porque ele é proibido de falar por causa disso. Se fosse teste militar, o cara da torre de controle que não é uma torre de controle militar, ele não ia saber também. Se é um teste militar, é daquele tipo de teste que a gente já descobriu que rola até mesmo nos Estados Unidos, que os caras realmente levantam um voo com nave de teste militar e testam para ver se os próprios radares comerciais pegam, se os aviões comerciais vêm. Eles fazem esse tipo de teste mesmo, cara. Lucas, você que é fera aí, rapidamente. Feríssimo. Quando foi inventado, foi criado o primeiro avião stealth lá, o Picador Galáxia americano. O projeto é do final dos anos 50, no final dos anos 60, ele já estava levantando voo. Mas é que está, ele é americano. Por que ele estaria voando na Austrália? Fica aí essa sugestão. Por quê? Se ele não estava... Se o cara da torre de controle aqui não é militar, essa transcrição, a gente vai acreditar aqui que a transcrição, ela é real, né? Não foi modificada, afinal, se não tem ação original, os militares podem ter chegado lá, apagado e escrito outra coisa. Supondo que a transcrição é real, e não estava aparecendo no radar do civil, né? Então também era um avião stealth, né? Era um avião que não estava aparecendo no radar. Duas coisas. Eu acho que seria uma cagada muito engraçada, uma ironia do universo muito doida, ele levantar o teco-teco dele para treinar e, de repente, ele está no meio de um exercício militar. Na Austrália. Na Austrália. Mas a gente tem relato parecido com isso nos Estados Unidos, não estamos muito longe disso. Segundo, é que assim, se fosse para os militares esconder contato com um alienígena, me parece um pouco doido ele soltar a transcrição com tanto relato dele descrevendo o alien, praticamente. O militares na época pensou assim, é melhor achar que é alienígena do que é meu avião stealth. Então, tipo... Me parece mais, me parece mais que se eles esconderam alguma coisa, eles esconderam para mostrar para a gente que esse cara, ah, esse daí é um cara doidão que acredita em alien, nem escute o papo dele. Me parece que se alguma coisa explica o que aconteceu, se essa resposta existe nesse áudio, se existe nesse áudio, e ela não foi dada para a gente, é mais nesse sentido de tentar vender para a gente a narrativa que não é para acreditar nesse cara, que ele é um cara doidão, ele acredita em alien mesmo, ele é incompetente, e ele entrou na própria loucura e acabou se acidentando. Mas eu não vejo o porquê, assim, teste militar talvez explique o porquê mexer nesse áudio. Eu não vejo outro motivo, não consigo imaginar do porquê que eles esconderiam parte dessa mensagem. E soltaria a parte que ele fala tanto de alien. Vou soltar aqui a parte que é bombaste que vou esconder aqui, sei lá, a parte que ele relata mais o motor dando pau, será? Que doido, né? Mas, cara, é muito interessante, né? Um caso como esse, que não terminou em queda do avião, mas me lembrou muito aqueles áudios que eu passei no Criptologia, né? Não exatamente dos pilotos de jato, nem o controle da torre de São José, acho que é São José dos campos, né? Mas aquele áudio que não é da noite oficial, que é um áudio pós, que é de um piloto comercial. Eu não sei se vocês vão lembrar desse áudio, mas esse áudio ele é muito maneiro por causa de algumas coisas, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, a gente tem aqui no Mundo Freak um projeto chamado Criptologia, que você pode procurar aí nos seus agregadores, só colocar Criptologia, dessa maneira mesmo como eu tô falando. Primeira temporada a gente faz sobre sensitivos, a segunda temporada a gente faz sobre discos voadores, né? A gente fala um pouquinho, eu abordo um pouco a noite oficial dos OVNIs, mas eu tento fazer um geralzão e tal. E você tem os áudios do controle de tráfego aéreo de São José dos Campos e o controle Brasília e eu acho que de outra região lá que eu agora de cabeça não vou lembrar. Justamente ele falando sobre um OVNI que ele tá vendo bem na cabeça da pista de pouso do aeroporto de São José dos Campos. Agora eu esqueci se é São José dos Campos, São Bernardo dos Campos. São de algum campo, que ele tá andando em um campo. E é muito interessante que não é sobre esse áudio, mas esses áudios eles foram liberados em 2008, se eu não me engano, pela aeronáutica num esforço de pressão, né? Feito por alguns ufólogos e tal. Mas meio que acabava o período de que esse material ficava... Ficaria confidencial, né? Insigiloso. Então eles liberaram tudo, né? Se é tudo mesmo que eles têm que foi liberado, aí a gente nunca vai saber. Mas a gente tem alguns materiais. Foi bem um mês depois da própria CIA ter liberado muito informação sobre ufologia americana em 2008. Então eles meio que seguiram a moda só. Perfeito, perfeito. E aí o que que acontece? Seguir a moda ou então, né? Tem outra coisa por trás, né? Mas enfim... Era isso que eu tentei deixar impristo. Não esquecerá que tem dois países soltando material de ufologia ao mesmo tempo pelo serviço de inteligência deles. Eu não vou pedir pro Murilo colocar aqui, não. Então vai lá escutar o episódio bonitinho, escuta a temporada inteira que ela tá bem legal. Mas tem essa parte em que a gente tem um áudio que a gente não sabe o contexto, a gente não sabe a data, tá meio cortado no áudio. Inclusive parece que foi feito de propósito. Em que é um piloto de voo comercial em pleno voo, tipo, sabe? Um... A Gol, tipo... Sei lá, Latam. Tá voando o cara lá com as pessoas e o piloto entra em contato com a torre de comando e fala, cara, eu tô vendo uma parada aqui. E a torre de comando fala, beleza, o que você tá vendo? Aí, tipo, eles começam a conversar e falam... E o cara tá vendo um OVNI. Ele não... Ele, tipo... Ele tá vendo algo que é um veículo, uma luz que ele não consegue explicar, que não é uma estrela, não é um planeta, não é um satélite, não é nada. Ele entra em contato e meio... Não amedrontado, mas o cara tá meio preocupado com a torre de comando. E é muito engraçado porque, tipo assim, o cara da torre de controle, ele mega puxa um formulário. Tipo, e começa a fazer um monte de perguntas pro cara. Tá, mas... Com a distância? Com a altitude cês tão? E tal? Procedimento padrão, né? Já tem formulário, claro. Isso aí... Isso aí só não é divulgado. Dá a entender que isso é algo comum e que eles já não tão nem mais no tipo, porra, a gente precisa verificar. Não, tipo, a gente tá estudando já isso. A gente tá coletando o dado, né? E a gente nunca soube que a aeronáutica fez isso em algum momento, né? Tipo, mas isso dá muito a entender que é isso que tá rolando. E é muito engraçado que o controlador de voo, ele tá muito calmo. Ele fala, não, mano, fica tranquilo. Tipo, é isso aí mesmo. Fica tranquilo que não dá nada não. Isso aí é padrão, pô. Não dá nada não. É isso aí mesmo. Eles chegam, eles dão high five, eles vão embora, relaxa. É que assim, quando você está num avião, tá? Você tá de passageiro, mas imagina você... De passageiro você já fica preocupado. Mas imagina você é um piloto e tem uma... Cara, piloto de avião deve ter uma parada muito louca desse tipo porque nenhum avião voa perto de você quando você é piloto comercial. A não ser que seja um militar te acompanhando, uma parada assim. Não existe um avião colado com o outro. Quando você vê uma aeronave muito perto da sua, você fica com um cagaço do caralho, daquilo encostar em você e arregaçar a sua nave e todo mundo morrer. Porque se alguma coisa te atinge, já era. Porque você é uma aeronave de ferro que tem duas toneladas a 10 mil metros de altura, durar 950 quilômetros por hora, cara. Por isso, mano. Se alguma coisa bate em você, quebra seu parabrisa, quebra um motor, arranca as a sua, fodeu. Você nem fazia nada disso. Quebra a janela do avião, fodeu. dois minutos acuda, tá ligado? Então o cara fica extremamente preocupado enquanto o cara da torre tá... Não, calma aí, fica tranquilo. Isso aí é normal, pô. Domingo. E aí é muito interessante porque o piloto, ele fala diversas informações que dá a entender de fato que ele tá lidando com um óvni folclórico. Que ele fala, cara, eu não tô entendendo essa aeronave. Tipo, ele fala até um termo que eu não conhecia. Eu fui pesquisar pra ver o que que era aquela tal que ele fala, o piloto fala, pô, é uma aeronave, mas ele não efetua a glissagem, né? Que é uma espécie de drift no ar quando o nariz da aeronave tá meio desalinhado com o ponto do voo e a aeronave, ela vai dando uma chegadinha pro lado como se ela estivesse fazendo um drift mesmo pro lado. E, tipo, ele dá a entender que o óvni, ele tá agindo de uma maneira parecida, só que a física não tá afetando ele como afetaria um veículo convencional. E ele tá meio, novamente, ele não tá assustado, ele não tá necessariamente com medo, mas ele começa a apresentar uma preocupação e o cara fala literalmente isso. Não, mano, isso acontece de vez em quando, a gente sabe que ele tá no ar, mas, ó, fica tranquilo porque a gente não tem conhecimento de que alguma dessas coisas já tenha derrubado ou apresentou perigo pra alguma aviação. Então, essa é a maneira como o controlador de voo acalma o piloto, né? Eu falei, inclusive, que é uma aeronave que a gente sabe que não cai, mas, na verdade, a gente nem sabe, nem sabe, não sabe quem é o piloto, não sabe pra onde que ela tava indo, não sabe a data, não sabe nada. Se a série 9 sumiu, a gente não sabe, né? Eu imagino que não, porque se sumiu aí ia ficar bizarro porque alguém reconhecer e ia dar merda, né? Diferente dos outros áudios, também no Criptologia de Ufologia, que ouça, cara, ouça os três primeiros episódios da segunda temporada do Criptologia, os áudios do piloto de caça brasileiro descrevendo todo o trajeto em que ele acompanha ou o OVNI acompanha ele, conversando com a torre de controle militar sobre o que fazer e eles abordaram e voaram de esquadrilha com o OVNI, dois caças brasileiros. E você tem o áudio do piloto descrevendo a abordagem de dois UFOs em solo, em solo não, né? Em espaço aéreo brasileiro. Ele chega a engajar armamento, né? Ele não atira só, é interessantíssimo, né? É, ele engaja o armamento e tá pronto pra atirar. Ele pede permissão pra atirar no OVNI, não ganha permissão pra atirar no OVNI. Depois, mais pra frente, ele ganha, ele atira não acerta porra nenhuma. O OVNI não larga dele, ele não larga do OVNI. Escuta esse áudio, é maravilhoso e tem um sotaque carioca muito maluco do cara também. Deixa o negócio muito brasileiro, cara. Muito brasileiro. Mas eu queria soltar uma teoria pessoal sobre o Frederick aqui. Vai, fale. Eu conheço muito maluco entusiasta de ufologia que fala que viu o avistamento e normalmente o relato desses caras é um circo do caralho. Você tem informação de tudo. O cara sabe tudo, sabe a estrela que o OVNI veio, sabe os detalhes do OVNI, sabe tudo dos alienígenas porque ele se sente no poder, né? Eu sou o interessante porque eu tenho essas informações. Meu poder deriva do fato que eu vou te contar uma parada diferente. Então, normalmente, os relatos das pessoas que eu conheço e que eu acho que inventam um pouco, talvez muito, é todo colorido. O relato do Frederick não me soa como alguém que está inventando o contato. Especialmente de alguém que é mega entusiasta da parada. Ele não sabe descrever certo o formato do objeto. Ele diz que é um objeto alongado, mas ele não sabe descrever direito. Ele não sabe descrever direito as luzes e o movimento que o objeto está fazendo. Ele fica falando que ele está mais perdido ou assustado. Ele fala, não, está em cima de mim. Ele sumiu, mas agora ele voltou, está passando por baixo. O normal que quem invente é a pessoa já pensar no que ele, tipo, não sei se ele teve a ideia de inventar na hora, mas, tipo, acho que também não faria tanto sentido. Mas, tipo, assim, a ideia é que, porra, a pessoa florearia o testemunho para falar, porra, eu estou vendo aqui o cabecinho do ET na janela, está foda, porra, sistema de propulsão, ele soltou lasers agora. Tipo, será uma parada nesse sentido, imagina, né? E fica muito claro que as três vezes que o controlador pergunta, descreve o que você está vendo, ele não consegue descrever direito. Ele não sabe descrever, fala, cara, estou pilotando e está acontecendo. E ele não sabe descrever direito. Ele só fala, é longo, está difícil de identificar, é rápido, ele está em cima de mim, agora ele não está. Não me parece que, assim, com as histórias que eu sei que provavelmente são falsas de ufologia, essa é bem diferente. Essa é mais no sentido de, cara, pelo amor de Deus, me ajuda a falar para mim o que está acontecendo comigo. E é engraçado porque como a gente só tem a transcrição, a gente só consegue imaginar o tom, a preocupação dele durante esse diálogo, né? Eu não sei se ele está muito empolgado quando ele está falando isso, não sei se ele está perdido, se ele está assustado, se ele está preocupado, né? Então, eu já tentei ler esse diálogo várias vezes na minha cabeça com tons muito diferentes e o tom que melhor se encaixa é que sou eu me projetando nessa conversa, claro, mas para mim o tom que melhor se encaixa é o tom mais de confusão da pessoa de estar tentando entender o que está acontecendo e um pouco preocupada. Não me parece uma pessoa que está, tipo, meu Deus, estou tendo a experiência de alien da minha vida nesse momento. Não parece nada com isso. É muito doido esse lance porque na minha cabeça, já que a gente está falando, então, de teorias pessoais, a minha cabeça diz muito que pode ter sido um cara que tanto chamou, tanto queria, tanto queria conhecer, tanto queria ver, quando ele viu, ele simplesmente não teve reação. Ele não soube reagir, ele não soube escrever, né? Tudo isso que o Lucas estava falando, né? E talvez a gente não sabe, né? Por ele ter esse interesse há tanto tempo, a gente não sabe se ele teve uma pré-experiência. Já, né? A Jay falou, né? Complementou falando que ele já tinha visto, né? Junto com outra pessoa e tinha ficado com medo. Então, pode ser aquele lance muito de admiração barra medo que você tem por uma coisa, né? Fica falando que manda bem na cama depois de um par de teto e não sabe o que fazer com ele. Meu Deus, Lucas! Que isso? Não era a mesma comparação que eu ia fazer, mas tudo bem. Caralho, Lucas, que isso? Você tá bem? Veio na cabeça dele e falou assim, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar. Perdão, 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 perdão. Mas é, eu, pra mim, assim, depois de ler essa história, ver essas outras informações, ouvindo vocês falar também, eu não duvido não que seja realmente um encontro com um OVNI e que ele simplesmente falou, cara, e agora? O que eu faço? Eu quis tanto ver, eu quis tanto um contato, o que eu faço agora? E todo esse lance de, ah, será que eles estão vindo me buscar? Será que, né? Das conversas que ele tinha. Enfim, a gente, ele pode, sei lá, ter escondido alguma experiência ou experiências no plural das outras pessoas, né? E por isso que eu acredito tanto naquele lance dele de se comunicar com a torre pra, tipo, ó, não é viagem da minha cabeça. Tipo, tá aqui, vocês estão vendo no radar? Vocês estão conseguindo ver? Então eu vou muito pra esse lado, assim, não sei. Pra trazer também a minha teoria aqui, não é bem uma teoria, mas é uma coisa que, ao estudar o caso, ler e assistir os vídeos sobre, eu fiquei com uma coisa na cabeça na hora que eu comecei a perceber uma coincidência, não necessariamente do caso em si, mas na história. Não sei se vocês vão concordar. Sabe aquela história dos dois aqui brasileiros, da máscara de chumbo? Eu achei isso umas convergências muito loucas porque eles vão pra um local contando uma história pra uns, contando a história pra outros. Tem, no caso ali da máscara de chumbo, é um papel escrito com algumas coisas diferenciadas. Os caras morrem sem motivo, tem radiação, não sei o quê. E esse do avião é mais ou menos uma pegada dessa. Ele fala que vai pro local, fala pra uma galera que vai pra outro, aí acontece alguma coisa meio desconexa no meio do caminho e ele até então desaparecido supondo que morreu, sabe? Eu fiquei, caraca, os dois casos são de ufologia. Tem essa pegada ufológica nos dois casos, né? E eu fico, cara, por quê? Será que você fica chamando o Alin Vem mesmo? Tem uma entrevista que a menina fala que sim, hein? Eu já vi coisas assim. Alguém aqui no podcast já disse que tinha até um código pra chamar a Asta. já fiz durante muitas vezes, nunca veio. Alienígena agora é a loira do banheiro, né? Alienígena, 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 dá a descarga três vezes. Então assim, você gosta de pensar muito aí e tal, talvez a cada um, a cada um bilhão, entendeu? Porque eu, eu tento todo dia, não me ferrei ainda. Isso que eu ia falar, você quer porque quer encontrar um alienígena, assombração, nada. Até hoje, zero experiência. O máximo, assim, uma ilusão ou outra com, sei lá, Shadow People, e olha lá. Mas assim, coisa da cabeça, tá ligado? Agora, por vontade de conhecer alienígena, eu tô aqui e não arrumo nada. Nem ET Bilu vem me visitar. E pro agrado dos ouvintes mais believers, nós temos mais uma evidência de que pode ser o Fu, e essa é uma evidência fotográfica. Porque nós temos um encanador que é fotógrafo amador que sem querer conseguiu foto do OVNI, ou não sabendo se é esse o mesmo OVNI do caso do Frederick, mas a história é que você tem o Ground Saucer Watch, com sede em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, que eles tiveram acesso e publicaram as fotos do encanador Roy Manifold. Esse Roy Manifold, ele era fotógrafo amador, e ele tinha instalado algumas câmeras no farol do Cabo Otway, que fica ali na região. E a ideia dele era fazer fotos bonitas do pôr do sol, porque ele queria vender para uma agência de turismo que estava abrindo ali. Então ele queria vender essas fotos depois do pôr do sol, olha que bonito, colocar aí no seu panfleto. E ele instalou umas câmeras na região, várias bem separadas umas das outras, com um timer mecânico nessas câmeras, para bater foto em horários diferentes, e ele ia andando de uma região a outra, ajustando a luz delas entre esses timers. Então, batia uma foto, e daqui a pouco ele passava ali, ajustava o setting da máquina para uma iluminação diferente, daqui a 30 minutos a máquina batia outra foto, e ele ia andando, fazendo um círculo em volta ali do farol, mexendo na configuração, enquanto as máquinas iam tirando essas fotos automáticas para ele. Em uma dessas fotos, tem um objeto que aparenta estar saindo da água, um objeto escuro, que não sabemos direito, parece que ele tem uma bolha de vapor em volta dele. E diz o Roy Manifold que esse objeto, dessa foto, foi tirada no mesmo dia que o Frederick desapareceu. E fica a dúvida, seria esse o OVNI, agora também Osney, porque ele teria saído do mar, na foto da entender que o OVNI saiu debaixo da água? Seria esse o mesmo objeto que o Frederick viu? Será que essas duas coisas estão relacionadas? E eu achei importante deixar claro que essa é uma publicação do Ground Souser Watch de Fênix, na Arizona, porque é a galera que mais encabeça as pesquisas das luzes de Fênix. É esse grupo que conseguiu que muito das coisas confidenciais relacionadas às luzes de Fênix se tornassem públicas, né? E depois, claro, eles vão escrever um livro sobre isso, né? Que eles entraram em contato com o Roy Manifold e que o Roy Manifold escreveu um objeto voador desconhecido e que ele disse que ele viu vapor e água ali de um jeito que não seria normal, não seria comum que não embate com a região e que ele fala que o objeto se assemelha a uma nuvem escura. Então fica esse grande ponto de interrogação. E vale lembrar que a gente está falando de fotografia dos anos 70, né, gente? Eu acho importante falar de fotografia dos anos 70, que isso pode ser um borrão, pode ser lente suja, ele estava ali manuseando a lente o tempo inteiro para tirar várias fotos, pode ser várias coisas. Mas passou pelo laboratório da Kodak que disse que não, assim, análise de laboratório de fotografia e de relativo da fotografia pode significar nada, mas o laboratório da Kodak disse que a foto parece ser legítima, ela não parece ser alterada, não parece ser nenhum problema e tem todas as outras fotos também, que assim, não são fotos de excelente qualidade, mas são fotos que parecem estar ok, a única que tem algum problema é essa única foto, né? Mas vale a pena levantar o fato que Roy Manifold não é o nome do cara mesmo, tá? É nome de pseudônimo. E eu acho que outra coisa que vale a pena levantar é que depois de um tempo quando foram faladas transcrições perguntando do áudio porque que o áudio não ia ser liberado, descobriram que a minutagem do áudio que foi divulgada é diferente da minutagem do áudio real. Eles comeram ali mais ou menos cinco minutos de áudio. Caraca, é muita conversa, É muita conversa, cinco minutos de áudio e é isso que eu tipo fico pendendo para os believers. Não acho que essa fotografia seja relevante. Durante aquela época também ali começaram a ter antes, né? Porque eu acho que quando você começa a relatar coisas diferentes depois do acidente, que foi um acidente muito divulgado, tem uma tendência de você, olha, será que não é isso que está acontecendo? Será que não está acontecendo agora? Mas tiveram relatos antes desse incidente de luzes na região, de gente vendo coisas diferentes ali na região também sobrevoando e teve até um cara chamado Jon Snow que ele estava junto com o filho dele e a família passeando e o filho, somente o filho dessa família, viu algumas luzes no céu naquela época dos quais eles não conseguiram identificar, né? Só que o que eu acho que tende mais para mim, para o lado believer desse acidente, que a gente não... É muito triste para uma família não ter um fechamento, né? Tanto que qual é a resolução do pai dele que acreditava em alienígenas? Meu filho foi abduzido. Foi isso que ele falava. A gente não tem o que fazer mais, então eu acredito que ele tenha sido abduzido. Acaba sendo uma resposta, né? Bem ou mal, né? É uma espécie de conforto porque imagina você não ter a finalização, não poder enterrar um corpo, não poder ter uma lápide para ir visitar de um jovem, a gente está falando, de um menino que estava começando a vida dele, basicamente, né? E as buscas foram curtas, né? Eles fizeram buscas tanto no mar quanto aérea, mas foram quatro, não, nem quatro dias, cara. Três dias e meio de busca, varreram uma área de 2.600 km² e desistiram. Falou, olha, cara, não vai achar. E por que essa atenção tão alta para um caso de um avião comercial? Privado, não comercial. É, é, privado, tá. Um caso, um avião privado do qual você não tem nenhuma relação com militares nem nada e você não liberar áudio? Tipo, você não liberar a pesquisa que iam fazer esse pedacinho que surgiu é do Cessna ou é de outro Cessna? Por que esses melindros aí com tantas informações? É porque no áudio do microfone do rapaz apareceu o som da nave, pô. É simples assim, apareceu o som do disco voador. Aí, pronto. Como é que faz o disco voador? E é por isso que eu acho esse caso muito triste e eu não, não, tipo, eu acabo tendendo para o lado dos believers que é esse negócio de por que que não está liberando informação. Sendo que é um caso que deveria liberar sim e fechar logo de vez, então. Hoje o bem venceu. Que isso? Hã? Hoje o bem venceu, pô. A Jay deu razão para os believers. É sobre isso. Não, não, não. Calma, calma. Para onde eu tendo é por causa das informações. Não acredito nesse negócio das fotos e outra coisa. Essa parte que eles estão sempre falando que ele ficou desorientado, que ele pode ter colocado o avião dele de ponta cabeça e totalmente perdido a orientação. Eu relativamente acredito porque demorou um bocado para eu me familiarizar com o meu carro, entendeu? Demorou anos para isso acontecer. A Jay de ponta cabeça tentando fazer baliza. Caraca, a Jay capotou aí estava de ponta cabeça se familiarizando com o carro onde que eu estou. Pode. Mas isso acontece até quando você pega um carro diferente, cara. Quando você pega um carro diferente você fica desnorteado. Tipo, você engasga com o carro você não consegue trocar a marcha direito. Então eu acho que essa questão dele ter ficado desorientado ele viu alguma coisa. A pressão dele caiu. Vou logo colocar eu no meio porque quando eu vejo alguma coisa eu fico nervosa minha pressão cai. Já não sei mais o que está acontecendo. E ele ficou desorientado, cara. Virou o bagulho de ponta cabeça. Daí tem a teoria de que quando ele virou de ponta cabeça o que ele viu foi o reflexo da própria nave dele e ele achou que fosse uma outra nave perseguindo ele. Mas aí você tem que estar muito doido, cara. Você tem que estar muito doido para conf... Caralho, cara. Ele fumou foi o bloco todo de maconha. A pressão o ATM daí já é diferente, né? Não é o mais ATM que a gente dá. Segunda navalha de Okan é mais fácil ser ET. Segunda navalha de Okan é mais fácil ser um tijolo de maconha do que ET. Juliana tinha levantado o fato de que ele poder ter caído em uma ilusão de quando tem uma condição certa de calor e umidade e tal parece que o horizonte está um pouco inclinado e é comum um piloto inexperiente tentar ajustar a posição do avião para acompanhar a inclinação do horizonte e sem perceber que isso coloca o avião um pouquinho inclinado. É difícil o cara colocar o avião 90 graus inclinado achando que o horizonte está girando sem perceber que está tudo caindo para um lado. Mas não tira a possibilidade de ele talvez pela experiência ter se confundido e ser desesperado talvez e entrado em aspiral e cair com o avião. Mas se fosse isso não explica a comunicação dele ter parado do nada porque ele estava se comunicando sobre o OVNI e a comunicação é interrompida. O interessante também Lucas é que ele vai reclamar do funcionamento do motor nessa comunicação. Depois que o OVNI começa a ter contato com ele ali ele está vendo e tal e como a gente sabe como vocês que estão nos escutando sabem é comum quando o OVNI são relatados perto de carros perto de locais assim o motor para de funcionar ter problemas elétricos e não seria diferente com o avião também nesse caso. Aí eu poderia dizer o seguinte acredito que ele não caiu com o avião ele foi abduzido e o que caiu foi o avião sozinho só para dizer que eu não falei. Ah, só puxaram o corpinho e o avião largaram. Claro. Não, o OVNI não vai falar eu quero esse teco teco para quê vou levar só o cara. Não sei ele quer estudar as coisas. Mata uma dúvida para mim quando eles te puxam assim de dentro das paradas você vai com a roupa ou você vai pelado? Tipo, você está cueca tipo, você tem medo do futuro, né? Tipo, você tem que viajar Olha, eu acho que vai com roupa acho que vai com roupa entendeu? O recorte do PNG ali tem um pincel bom para ir comer a roupa ou as botas ficam para trás? Ah, tem pincel bom eles pincelam direitinho o Alien, porra o Alien é toque eles colocam as sondas aí direitinho usam mais que o Andy de outra dimensão que, porra então nem vou investir numa cueca nova que eu já sei que eu vou pelado mesmo então nem preciso Não, investe que ele puxa você com roupa e tudo, pô Deixa eu só dar o adendo que se não já passou faz tempo do adendo que eu queria dar que essa condição de temperatura e ar aí que você vê essa ilusão de ótica é o que acontece a gente vê da onde nasceu a lenda dos navios fantasmas por causa da ilusão de ótica por causa da temperatura baixa e da reflexão da luz no gelo projeta a imagem do navio que está lá longe então é assim que nasceu a lenda dos navios fantasmas porque realmente acontece de você ver a projeção da imagem mais pra cima Na internet você vê muito isso aí você procura horizonte navio flutuando você vai ver um monte de navio flutuando é sinistro flutuando não na água está flutuando no ar tem mais uma teoria da conspiração sobre esse caso que ela pra mim tecnicamente é uma teoria dos céticos mas pra mim ela é mais believer que alienígena que é a teoria de que ele teria fugido pro cabo Otway de propósito ele fez toda essa papagaiada fez todo esse diálogo com a torre tudo teatrinho pra ele fugir pro cabo de Otway se dar como morto e começar uma vida nova com 20 anos jamais jamais a vida dele ele tinha namorada tinha casa ia fazer tirar pra de licença de piloto nunca não faz nem sentido assim Jay, Lucas Ju e André eu já vi gente fazer algo do tipo pra fugir de AJ entendeu mas assim ó, não vai dar pra te pagar porque eu fui abduzido tá é aquele teu teu amigo o Jacael o Rafauna né isso aí foi foda mesmo mas o cara com 20 anos que tá estudando pra ser piloto tá fazendo juros de amor pra namorada né não aparentemente não tem nenhum grande problema na sua vida de 20 anos de idade o cara desaparecer assim porque ele quis uma vida nova e vai pra onde né e vai pra onde ele tava indo pra King Island cara é o que sustenta essa teoria é o fato de que tem um relato de pouso de uma ave não registrada no cabo Otway naquela noite e é um relato que a polícia confirmou então pousou naquela ilha naquela noite um avião de pequeno porte não sabemos qual nem como nem onde direito só temos esse um relato e a foto claro do OVNI do Roy vem também do cabo de Otway então fica esse ponto de interrogação tá tudo isso relacionado ou é só uma grande coincidência que tudo isso ocorreu na mesma noite que o cara assumiu eu acho que esse avião que pousou em Otway lá é tráfico mesmo é só o avião normal que tá trazendo a mercadoria esse teco-teco é muito teco-teco de traficante cara é muito teco-teco de traficante que nem daí pousar todo dia um ou dois daquele ali trazendo a carga eu tava vendo a especificação de peso dele quanto peso que ele aguentava carregar e cara não é muito eficiente eleva nesse teco-teco não que ele não aguenta muito peso mas é engraçado que no manual dele tá escrito assim velocidade máxima 280 km velocidade de cruzeiro 269 km e logo embaixo tá escrito assim jamais exceder 324 km por hora com esse teco-teco não faça isso 323 até dá o motor vai tá gritando mas não passa de 324 pelo amor de Deus talvez também seja mergulho né sobe daquelas manobras o cara acelera até o tal e mergulha aí quebra a asa quebra a estrutura do avião aí já era sabe o cara quer mergulhar depois daquela subida rapidona tentar subir e a asa fica a asa fica em cima dá um frio na barriga no passageiro a asa fica lá em cima o avião continua descendo eu vou morrer eu vou morrer eu vou eu vou morrer vamos para as nossas teorias o que vocês acham vamos lá Juliana Puzula ai eu sou do time dos Believer não tem jeito eu acho que ele foi levado ele tanto chamou que se realizou cuidado com o que você deseja entendi Juliana entendi entendeu o que? tem que ser entendeu a gente está falando justamente isso aqui que eu fico chamando ET o tempo todo ela cuidado com o que você deseja cuidado com o que você deseja viu Jacael Rafa Jacael aí está prontando todas fugindo de aliota aliota é o ajota alienígena é o aliota é rapaz isso aí isso aí perfeito Rafa Jacael é eu acho aí que que ele foi abduzido mesmo que ele não o avião caiu o avião foi ao mar mas ele não eu acho que os ETs não iam querer levar com o avião em tudo muita carga muito trabalho a navia dos ETs já estava mais humilde ali não podia levar carga extra que é um avião inteiro e a Jay fica rindo não é Jay só levou o cara eu acho que essa história aí do cético empurrar sempre Vênus meteoro e não sei o que porra chega né gente tem até um grupo de whatsapp de ufologia sempre tem uma uma piada dessa de é Vênus é Vênus sabe porque é sempre Vênus é impressionante Vênus está em todas em todas ninguém sabe diferenciar uma estrela de um planeta de um disco voador nem nada do tipo eu acho que ele foi levado sim foi levado sim agora a pergunta que eu queria fazer é o seguinte será que ele está dando um rolezinho ou ele foi experimento e desmontado coitado do rapaz né pô é isso que é o problema se ele nunca voltou talvez um dia ele volte e a gente fica se fala não é o cara que sumiu em 58 e volta com a mesma cara de 58 imagina parada meio cocum né tipo aquele Taken não é seriado qual não é aquele seriado é o Taken Taken é bom para o início da Tuzão do Amel né bom naquelas né é pelo amor de Deus né tem um ZTzinho digital ali muito feio mas é legal é legal é tipo uma novela é tipo o Manuel Carlos com alienígenas o Manuel Carlos com alienígenas e é pior que a verdade é o Spielberg completamente virado na novela mesmo mas é mesmo porque tipo assim é treta familiar com um alienígena no meio alienígena veio pra cá fez filho e a vida acompanha os híbridos brigando com a CIA aquela cena que a menina tá correndo jogando bola aí a mãe dela fala vai cair e a menina a outra menininha cai e eu fico nossa até hoje adoro aquela cena adivinhou Jay vamos lá eu acho um caso triste porque ele não virou nem um cold case né ele não virou nem uma coisa que a gente pode pesquisar mais pra frente pra poder achar respostas o que aconteceu de fato com o Frederic então é um caso de desaparecimento que tiveram poucas buscas que não teve um fechamento legal aí pra família eu fico ainda bem não tão confortável com essa não liberação das informações isso é bastante suspeito não sei o que aconteceu me incomoda bastante mas é isso é o que mais me incomoda mesmo da gente não ter o fechamento do Frederic e da gente não ter perpetuado essa história de uma forma que pudesse solucionar e não só como uma história de OVNI sabe foi uma pessoa aí que desapareceu foi uma vida que foi interrompida e o que a gente pode fazer em relação a isso mas eu não pedi a tua opinião sobre o caso o que aconteceu com o cara eu quero saber se é OVNI ou se não é Jay foi um acidente e eles carregaram o corpo e acabou eles quem? a Jay ela não responde ela fica ensaboando saco é? ela não fala nem que sim que não ela ensaboa de um lado pro outro o governo o governo americano tava de olho daí fala ixi esse aí não tem muita coisa pra explicar catou o corpo ensacou e já era foi o governo americano que também pode ser conhecido como reptilianos olha fazendo troça tá vendo? vocês ficam vocês ficam apertando a Jay agora você aguenta ela falando essas coisas é? vai lá vai aperta então não foi alienígena foi reptiliano tá mas eu repito calma aí então você acredita que os reptilianos não são alienígenas eles são os humanídeos pré-históricos e intraterrenos intraterrenos pelo amor de Deus intraterrenos é óbvio não é como é o nome? a Hillary Clinton não é uma reptiliana? ou é o marido dela? esqueci qual dos dois? ou os dois? ela pisca assim? ah é? tem vídeo dela piscando assim? eu quero ver é mulher? é dizer que sim eu gosto eu gosto desses vídeos é pra comprovar eu acho muito engraçado que os reptilianos são todos democratas tipo o Trump que parece alguém que foi atropelado e foi colocado a pele do avesso é um ser humano normal nunca falado dele acho muito engraçado não que eu esteja defendendo a rede de viagem pra mim todos são inclusive pagã de zentão aqui agora a Britney Spears também é uma não a Lady Gaga é uma reptiliana o segurança do Obama já viu o vídeo do segurança do Obama? não vou procurar ah que isso você é véio você é maravilhoso não conheço esse e você Luca qual é a tua teoria? a minha teoria é que estão tentando alcobertar o que aconteceu com esse cara de verdade não dá pra saber o que aconteceu com ele os militares sabem eles não soltaram o áudio de transcritos inteiro lógico então é muito fácil a gente chegar nessa conclusão de que eles estão tentando alcobertar alguma coisa que eles fizeram viu o governo americano reptiliano falei não sei se é teste de caça teste de algum tipo de tecnologia não sei se talvez algum caça realmente acompanhou ele e ele se desesperou e acabou se acidentando sem querer imagina depois você ter que explicar pra população olha rolou um acidente com um civil que a gente estava testando aqui o nosso caça novo e sem querer derrubamos ele Lucas detalhe quando eu disse que era difícil ter um teste de caça americano na região eu sei que os testes não tem base no mundo inteiro e lá é uma dessa região que tem um monte de base ainda mais na década de 50 tá? beleza só que geralmente a minha ideia sobre caça secreta é que você não leva um caça secreto pro outro lado do planeta né? você testa ele no seu país você não leva ele pra Austrália né? tô nem pensando em caça secreto um teste de caça normal mesmo não sim é que alguém vai comentar isso já que é uma mas tem base lá também é pra mim quem é coberta tem interesse de acobertar se o acobertamento tá vindo por parte do exército o interesse de acobertar é deles logo eles estão lucrando com isso de alguma forma talvez pra tirar o deles na reta sei lá às vezes eles fizeram cagada mas a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu enquanto esse áudio não sair e a gente sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha se realmente lançaram o áudio inteiro se lançarem mas eu acho que a resposta tá aí e 5 minutos não são 5 segundos dá pra acontecer muita coisa em 5 minutos com toda certeza e eu acho incrível que a transcrição do áudio termina com os seguintes dizeres é o Frederick ele tá dizendo minhas intenções são ir pra King Island ah Melbourne aquela aeronave está pairando em cima de mim novamente a transcrição de silêncio por 2 segundos é pairando e não é uma aeronave silêncio por 17 segundos microfone aberto com ruído estacato audível e não identificado fim da transcrição cara quem que acaba a transcrição assim cara que parada mais doida então velho não faz nem não faz o menor 17 segundos em silêncio 17 segundos em silêncio nada de repente ruído estacato fim da transmissão alguma coisa 5 minutos pelo que eu li na documentação foram 5 minutos cortados tem 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 coisa nesse angu aí esse é um caso insólito de cagada governamental teoria conspiração governamental que ele acabou sendo atribuído para ufologia porque o cara adorava ufologia é exatamente é o que eu sinto é o que eu sinto se esse cara não é não foi abduzido por ufos parabéns pelo menos você se tornou um caso de ufologia sem querer cara eu acho que essa história da ufologia é para acobertar o que de fato aconteceu entendeu é para despistar as pessoas vamos nos concentrar nessa coisa absurda aqui que a gente está contando e é por isso que eu fico um pouco pé da vida com esse caso porque é uma pessoa sabe que simplesmente desapareceu e a gente não tem mais nada o que fazer com essa situação e virou tipo uma coisa da ufologia isso me deixa um pouco brava sabe é tipo Rio de Janeiro sumiu no mar e afogamento tá ligado então não tem muito o que fazer caiu no mar cara esse problema agora é da Tasmânia foda-se né se caiu no mar quando cai um avião com dezenas e dezenas de pessoas os caras procuram mais porque tem muitos interesses envolvidos muitos países agora com uma pessoa sozinha a vontade deve ser próximo de zero de fazer uma procura direito entendeu ou seja se eu sumir ninguém vai me procurar se eu sumir em Belfort Rocha ninguém vai me procurar imagina se eu sumisse voando em cima do oceano eu só queria falar que eu acredito muito na teoria do Rafael apesar de que eu acho que ela tem um erro básico ah estava demorando porque o que foi eu não posso falar que eu tenho um erro básico você é perfeito agora você é o senhor perfeição é que quando você me dá algum tipo de razão logo em seguida vai dizendo que está errado relacionamento abusivo isso aí André claro mas isso eu aprendi com o Keller método método de discussão para você não criar rejeição no interlocutor você faz um elogio aleatório para não criá-lo como antagonista e aí a pessoa vai levar a sério o que você está falando e não vai entrar em confronto mas gerou tanta discussão que aí tu parou para se explicar bonita a sua barba mas você está errado então porra Rafael cara tua camisa é muito bonita porra parabéns então você falou merda porque é o seguinte você falou que o cara foi abduzido sem um avião você está perdendo a hipótese de que o OVNI derrubou o cara só de sacanagem e não abduzou ninguém mas isso é uma boa oportunidade também pode ser afinal desligaram o motor dele e ele caiu vamos ver vamos ver vamos ver desliga desliga aí lá aí tipo aí ele vai caralho 10 segundos bate aqui quem apostou 12 perdeu uma parada dessa sim André mas aí é a mesma teoria se o cara foi abduzido ou não o fato que o cara desapareceu então mas pode ser também uma aeronave militar também né pode ser também nada só pode ter ficado muito louco em espiral e batido no oceano que eu menos acredito é essa mas pode também pode também pode tudo né pode tudo ele pode ter fugido e vivido uma nova vida com outra pessoa em outro país com 20 anos de idade porque ele abandonou a vida dele antiga também pode tudo quem não queria até aparecer aos 20 anos de idade ainda não eu tô querendo até hoje então aí ouvinte o que você acha que aconteceu com o nosso queridíssimo piloto infelizmente naturalmente a gente acredita que pode ter acontecido uma tragédia com ele né então a gente respeita aí a vítima a família da a família da vítima acho que isso é muito importante mas eu queria muito saber a sua opinião afinal o que aconteceu com o Frederic você comenta aí com a gente e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás o nome dessa de você colocar o avião para baixo é manobra da morte é não quando você joga o avião assim que ele vai de bico assim para baixo em direção ao chão é eu não sei mas é alguma coisa eu vou procurar aqui daí eu falo para vocês tá não tem problema é que eu tô perguntando porque tipo assim toda manobra de avião pode ser uma manobra da morte se a pessoa for incompetente o suficiente né é que nesse caso Andrei é uma manobra é uma manobra que a pessoa faz sem querer porque ele perde a noção da altura que tá e ele entra numa forma numa manobra como se ele tivesse tipo em linha reta e ele não tá ele tá em direção ao chão quando ele vê que tá muito baixo ele bateu no chão ah entendi entendi entendeu beleza vamos lá vamos lá beleza e aí você faz um ruído aí Murilo de coisa bizarra no céu isso foi uma garça que invadiu nossa gravação tá Murilo não liga não perfeitamente perfeitamente porque a gente tá falando de um caso que aconteceu dia 21 de outubro tu sabe que tu não me apresentou ainda né ah é e Rafa tá me esquecendo agora Andrei já basta os ouvintes falarem assim ué você grava o Mundo Freak eu falei gravo nunca te ouvi eu só escuto o Andrei eu falei caralho o Andrei grava sozinho esta porra cara porra sério é que eu não lembro o nome de ninguém só lembro do Andrei porque ele tá em todos os episódios é isso aí tá certo isso aí tá certo é porque sabe quando teu vizinho tá escutando aquela música ruim aí chega uma hora que teu cérebro começa a abstrair e vira ruído branco você passa passa a ter um filtro mental então é tá acontecendo algo muito parecido eu não tô nem te enxergando mais vamos fazer a transmissão rapidinho vamos aí você Lucas posso parar aqui o áudio amigo então pode pode vocês podem pode tá beleza você vai fazer a torre ou você ou o Valente você falou que você mandou o link aí Andrei já tá aqui no chat Drive é o Drive excelente eu vou fazer a torre tá calma aí pronto hoje eu tô precisou fazer sotaque australiano não não é o crocodilo dandy que você vai fazer o sotaque fazer o dublador que faz ele crocodilo mate você começa então existe algum tráfico conhecido abaixo de 5 mil não 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 vai se fuder você ficou treinando essa porra em casa pra fazer uma merda dessa escuta o channel do cacete ele quer daqui a pouco ele tá atuação pois não sabia que seria encontrado um grande voador Murilo Murilo você faz tenta emular pra mim o efeito de uma fita encontrada beleza toma Murilo toma aí que essa é pra tu o teu colo agora pode começar mundofreak.com.br